E aí, gente, hoje eu acabei de assistir o It, parte 2, e mesmo não gostando tanto da parte 1, porque eu tenho alguns preconceitos com algumas coisas, resolvi vir a parte 2 pra ver se eles iam melhorar algumas, né, alguns furos que eles deixaram. Então, vamos dizer assim que o filme eu acho que pecou um pouco sendo tão longo, porque a ideia de fazer um filme em duas partes seria dividir a parte das crianças e a parte dos adultos, né? Só que, como eles quiseram inovar com muitos efeitos, muitas coisas gráficas, assim, meio que abusaram disso, muitas cenas são meio dispensáveis, e ao mesmo tempo quiseram dar uma ênfase a mais pelo design gráfico ali, pelo, né, tudo isso. E eu não sou muito fã dessa nova era de filmes, assim, com muita computação, porque eu acho que sempre acaba ficando falso. Por mais que esteja impecável, muito bom e tal, mas sempre acaba sendo esquisito. Por isso que eu gosto mais do filme antigo, né? Eu acho que o filme antigo traz um thriller, assim, de verdade, que é, como na época não tinha, eles não quiseram abusar dos efeitos pra não parecer algo ridículo, que nem muitos trashs tem, o It, de 1990, ele se sobressai nesse fato, assim, de ser um pouco mais, assim, fidedigno, uma coisa, assim, um terror de verdade, porque tu não sabe o que o Pennywise é de verdade, não sabe o que que é realmente, se ele é um demônio, se ele é um palhaço, se ele é uma pessoa, porque ele aparece em várias cenas de um jeito bem mirabolante, né? E no parte 2, eu vou dar alguns spoilers, desculpa. E eu não gostei de várias coisas, assim, pequenas coisas, porque um que os efeitos especiais abusaram da forma do It, assim, porque tudo bem, ele é um demônio, ele é uma luz da morte que vive ali em Derry, mas eles transformam o It em tudo. É uma coisa muito bizarra. Tem cenas que parece até que tu tá vendo Harry Potter, quando eles começam a falar do bicho-papão, que, teoricamente, o It é um bicho-papão que fica se transformando no teu medo, mas daí ele fica se transformando, se transformando, não tem uma continuidade naquilo ali, e fica um pouco, assim, muito falso, assim. Por mais que esteja muito bom todo o design. Isso eu não posso falar. E o ator Bill Skargard, apesar de gostar muito da família Skargard, Skargard, eu acho, assim, que não deu uma vazão tão boa, não deu um feedback tão bom quanto o Tim Curry. Que esse, sim, eu acho, assim, que foi o It, assim, maravilhoso, porque tanto a voz, tanto a cara dele fazia, completava um conjunto, que fazia todo mundo ficar com medo daquilo ali. E o It novo, não. Eu não tenho medo do It novo. Eu não levei nenhum susto, apesar de ter vários momentos de sustos no filme. Mas é uma coisa meio, assim, tu sabe que vai acontecer. Não é uma coisa, assim, de surpresa. Tu sabe que aquilo ali vai acontecer. Então, não levei nenhum susto. Outra coisa que eu achei interessante, que agora eu me fraguei, por que eu gosto mais do antigo também. Porque o antigo se passa nos anos 60. E o novo se passa nos anos 80. Então, eu gosto muito mais dos anos 60. Então, toda aquela história cultural, aquela coisa, né? E depois se passa, parece, nos anos 80. E agora, esse de agora se passa agora. Então, é internet, é celular, é uma outra vibe, assim, né? Que o filme traz e também traz essa tecnologia toda. Então, é diferente. O, assim, que eu achei bem interessante foi que essa segunda parte foi, parece, assim, bem para os fãs que queriam uma resposta de cada personagem. Porque no Itch Antigo, eles falam, assim, dos personagens da vida, mas não especificam, não entram na psicologia daquele personagem. O porquê, não dão, assim, muito... Não instigam o porquê que aquele personagem fez isso, porquê que ele é assim, porquê que ele ficou assim, adulto. E eu achei bem interessante várias situações nesse novo. Tanto que, no Sten, quando ele se mata, no Antigo, não tem um feedback, assim, tá? Simplesmente se matou porque não ia aguentar voltar para a cidade. E esse, sim. Esse, eles dão um fechamento muito legal com uma carta que ele escreveu, porque eles mesmos falaram que o Sten era adulto desde criança, porque ele era muito maduro. E é verdade, se tu prestar atenção nos filmes. Eu achei, assim, bem interessante ele dar esse feedback, assim, e ele falando, assim, né, tudo o que aconteceu, assim, tudo o que era para acontecer, e ele estava morto. Então, eu achei bem legal isso aí. E eles acertaram, assim, em cheio, porque era o que faltava. Eu esperava que tivesse alguma história, assim, porque eu gosto muito do personagem de Sten, e eles não falavam nada, simplesmente, tá, se matou. Outros fatos legais que, para quem é fã ou desse mundo de terror, é que o Stephen King aparece. Isso aí foi muito legal. E ele ainda aparece num personagem bem exótico, assim. Também tem referências ao Iluminado e a Christine, o carro assassino aqui. Então, tem várias coisas legais nesse filme, que é mais é para quem é fã, que fica ali olhando bem minuciosamente o filme para ver se pesca alguma coisa. Então, eu achei bem legal. E a história, assim, que o Mike faz para conseguir matar a coisa é meio bizarra, assim. E eu fico um pouco decepcionada com o que ele faz no final. E também eu achei interessante. Eu não consegui ainda ler o livro. Quero ver como é que é no livro, porque eles mudaram a história do It Antigo. Porque o Ed, se eu não me engano, me corrigem se eu estiver errada, é gay no Antigo. E nesse, o Rich é gay. Eu fiquei impressionada, assim, porque eu não estava esperando aquilo ali. E daí eles fazem todo um desenvolvimento maior nessa história. E daí aparece o Rich escrevendo o nome do Ed junto com o dele, depois que o Ed morre. E eu fiquei impressionada, assim, porque eu achei muito triste. Porque ele escondia uma paixão pelo Ed há muito tempo. E quem tinha jeito de gay era o Ed. Então, foi uma reviravolta, assim, achei muito bom. E isso que eles fizeram, assim, me pegou em cheio, assim. Não foi uma coisa previsível, que nem sempre. Então, isso também, eu acho que eles acertaram em cheio, assim. E os atores estão maravilhosos, porque parece realmente que as crianças cresceram. Porque eles são muito parecidos. Demais, muito parecidos. Outro ponto que eu achei que a dublagem está bem ruim. Eles mudaram várias coisas. Em vez de o clube dos perdedores, os otários. Sendo que está escrito losers. Perdedores. Eu não entendi por que eles a traduziram como otários. E eu tive que ver dublado, infelizmente. Mas, pelo menos agora eu já fiquei sabendo que está bem ruim a dublagem, como sempre. E, então, os atores estão fantásticos, assim. As cenas essas não precisava de tanta ênfase. Mas, fora isso aí, eu achei um filme bom. Melhor do que o parte 1. Parte 1 eu não gostei. Sinceramente, assim, não gostei do parte 1. E esses foram esses pontos, assim, negativos e positivos. Então, assistam. Já dei todos os spoilers. Até mais.